Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Olha só, eu estou dentro do carro, aqui no posto, esperando o mozão, que foi ele ver se não vai sair ordem pra ele. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Olha só gente, cheio de carro aqui. Cadê ele? Tá ali olhando a lista, tá lá no cantinho. Então gente, quartou por aqui, né? Hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023. Hoje eu vou dar uma limpada no meu armário lá de crochê, que tá só a poeira, gente. Assim que eu sair daqui, vou chegar em casa. Eu acho que hoje eu não vou comer tapioca nem bebê leite, eu vou comer um abacate que eu comprei. E aí chegando lá, eu vou mostrar pra vocês. E já peço, gente, que se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, né? Deixa o seu comentário aqui também. E é isso, gente, me acompanha comigo, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Olha só, gente, abacatinho com açúcar e leite. Ontem, gente, eu fui ali numa loja, ó, comprei essa plantinha bem bonita, 10 reais eu paguei nela. E comprei essa daqui também, ó. Eu mostrei, eu acho que pra vocês, no vídeo anterior. Agora que eu tô lembrando, eu mostrei, né? E aqui, ó, eu tirei todos os panos de prato da prateleira, vou dar uma... Vou limpar ali. Porque choveu, né, gente, a poeira subiu, ó. Aí tá bem poeirado onde ficam os panos de prato, então eu vou tá limpando. Porque senão vai acabar sujando os panos, né? E aí eu vou tirar essas daqui... Acho que essas daqui eu não vou limpar, não, ó. Vou limpar só onde que tá os panos de prato. E é isso, gente. Vou tirar, acho que essas linhas daqui. Ali eu não vou mexer, não. Eu limpei esses dias. Não é possível que tá sujo também, né? Acho que tá, né, gente? Se um tá sujo, o outro também tá, né? Então, gente, começando aqui. Essa faxininha maravilhosa, gostosa, né? Como é bom a gente poder limpar as coisinhas da gente. Quando eu limpo aqui, gente, eu sinto uma satisfação tão grande de realização, de agradecimento em Deus, né? Porque quanto tempo que eu esperei pra ter essa quantidade de linhas, essa quantidade de barbante, esse tanto de panos de prato. Eu olho e fico pensando assim, gente, eu não consigo trabalhar com essa quantidade, né? Já tem três meses que eu comprei esses panos de prato, eu não consigo trabalhar. Mas eu olho e penso tudo no tempo de Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Deus me deu a oportunidade de comprar, né? De ter esses panos de prato. E eu agradeço muito, gente, a Deus. E oro todos os dias que Deus me dê ainda mais sabedoria, mais força, mais garra, mais vontade ainda de trabalhar. E eu posso ainda aumentar o meu ateliê, gente. É isso aí. Eu quero crescer, eu quero comprar mais uma prateleira dessa. Nem que não seja de madeira, porque essa de madeira é bem mais cara, né? E pode ser aquelas prateleiras de ferro também, que a gente monta, sabe? Já compra pronta. Eu tava até apressando uma ali numa loja. Elas tá de 500 reais, uma que eu vi. É, tem que apressar, né? Eu tenho que pesquisar e ver quanto que é o preço mesmo. Mas eu vi uma de 500 reais, dá pra colocar bastante coisa, né? Daí pra eu separar os panos de prato com as linhas, né? De polipropileno, as linhas de algodão. Deixar essa daqui só pra tapetes, barbantes, agulhas, essas coisinhas, né? Eu também quero tá incrementando aí sacolinhas, papel pra poder tá embalando as minhas peças, né, gente? A gente nunca deve pensar pequeno. Sempre pensar grande, né? Pensar que o nosso ateliê vai crescer cada vez mais. Que a gente vai produzir mais. Que a gente vai vender muito mais. E que cada dia que passa, ele vai crescendo cada vez mais. Eu não gosto de trabalhar com encomendas. Eu gosto de trabalhar com pronta entrega. Até esses dias eu tava pensando em tá fazendo um post e tá sempre postando, né? Que eu não trabalho com encomendas, somente pronta entrega, gente. Não consigo, peguei um tapete pra fazer. É muito bom, graças a Deus. A menina que encomendou é ótima, sabe? Eu conversei com ela e eu falei que eu tava querendo mudar alguma coisa. Mas ela aceitou e tal. Ela disse, Simone, faz do jeito que você achar que fica bom. Quando a gente encontra esses tipos de gente, é muito bom. Mas tem horas, gente, que a gente encontra uns tipos de gente que eu não sei o que eles pensam na cabeça. Eu acho que eles pensam que a gente é o super-herói. O super-sei lá o quê. Eles querem tanta coisa. Querem modificar. Você manda foto em vez de escolher. Quer fazer toda a modificação. Aquilo você gasta tempo. Você gasta tempo tentando modificar a peça. Você gasta tempo conversando com a pessoa. Você gasta tempo mandando foto, mandando isso e aquilo outro pra pessoa. E ainda, às vezes, chega na hora, no final, de você já ter estudado a peça inteira. De você ter perdido horas aí do seu dia enquanto você podia estar produzindo uma peça. Você estava conversando com a pessoa. Pra depois, no final, gente, ela simplesmente falar assim, eu não vou querer. Tá bom? Muito obrigada e tal. Gente, isso é frustrante pra gente que trabalha. A gente precisa de tempo pra produzir uma peça, né? Isso leva horas, dias, né? Às vezes, meses. Eu, por exemplo, levo meses. Vocês sabem que eu sou um pouquinho demorada, mas tá tudo bem. Então, gente, eu cheguei à conclusão que eu não consigo trabalhar com encomendas. Encomendas, não consigo. Eu prefiro postar lá, né? Deixar bem claro que eu não trabalho com encomendas, somente a pronta entrega. Porque é isso, gente. Cada um do jeito que acha bom de trabalhar, né? Eu acho muito bom. Eu vou lá, eu produzo a peça do jeito que eu quero, com a cor que eu quero. É igual como se a cliente estivesse entrando dentro de uma loja, né? Ela não vai chegar lá na loja e vai falar, Ah, eu quero essa blusa aqui de tal cor. Pedir pra fazer, né? Você chega lá e escolhe a peça que mais te agrada, né? Tem aquele monte de peça lá, você escolhe a que mais te agrada e tá tudo bem, gente. Às vezes, a gente faz uma peça que demora mais. Às vezes, a gente faz uma peça e já vende super rápido. Mas eu confio muito em Deus, tenho muita fé. E eu sei que eu vou perseverar desse jeito, né? Fazendo as minhas pecinhas devagarzinho. Do jeitinho que eu gosto de fazer, sem pressão na minha cabeça, sem pressão psicológica. E tá tudo bem, gente. Tô muito feliz, assim, do jeito que eu tô trabalhando com minhas pecinhas na pronta entrega. Né? Eu acho muito bom quando eu vejo, assim, as meninas postando. Ah, embalando a minha encomenda. Nossa, eu assisto, gente. Porque eu realmente acho bom de ver. Eu gosto, sabe? Mas aí, na hora que eu penso, que as clientes que eu já peguei... Nossa, aí eu não dou conta, não. É, né? Vamos ver, né, gente? Mas eu vou fazer o post e vou começar a publicar que eu não pego encomenda. Somente pronta entrega. E eu nem tenho, gente. Pra vocês verem, eu nem tenho pronta entrega. Porque, graças a Deus, graças a Deus, amém. Por isso, eu não tenho peças. Eu tenho um jogo de cozinha só. E duas bolsas. Só isso, gente, de crochê é praticamente o que eu tenho. Eu acho que uns paninhos de prato. Eu acho que eu tenho um ou é dois panos de boneca, se eu não me engano. E o resto eu já vendi todos, gente. Vocês estão vendo aí? Tá até em cima da mesa, ó. Os panos de prato e os paninhos de boneca. Pouquíssimas peças. Pouquíssimas. E é isso, gente. Tô muito feliz. Agradecida em Deus. Que Deus continue me abençoando. Que Deus abençoe a sua vida também. Que você tá assistindo o meu vídeo. Que Deus abençoe a sua família. As suas mãos, né? Que Deus nos dê força. Que nos dê saúde. Pra que a gente possa continuar aí seguindo em frente, gente. Né? Com cada dia mais perseverante em Deus, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, né? Ainda tem alguns minutinhos. E olha só, gente. O tanto de linha que eu tenho. Vocês estão vendo? Olha. Da onde que um dia, gente. Eu imaginei ter esse tanto de linha. Eu nunca imaginei. Vocês estão vendo que na mesa tem um monte de linha. E lá na minha prateleira tem mais cones fechados. Né? Porque em cima eu coloquei os cones fechados de linha de polipropileno. Embaixo as linhas de algodão tem bastante fio fechado. E aqui na mesa, ó, tá os fios de polipropileno abertos. Olha a quantidade, gente. Aí tem mais de 10 cones. Da onde na minha vida que eu imaginei ter esse tanto de linha? Nunca. Olha lá onde eu já guardei os paninhos de prato. Nossa. Olha a quantidade de panos de prato que tem pra me produzir, gente. Só bênção. Só bênção de Deus. E é isso, gente. Agora eu vou finalizar mesmo. Vou deixar vocês aí assistindo eu dando essa faxininha legal. Aí no meu ateliê. Que é muito bom. A gente sempre dá uma limpeza, né? Isso enche o coração da gente de gratidão. E quando você termina, gente. Eu pelo menos eu terminei quase de noite. Quando foi no outro dia que eu sentei no meu puffzinho pra trabalhar. Nossa. Eu trabalhei tão agradecida em Deus. Olhando assim minhas prateleiras limpinhas, né? Dá um cheirinho também. Porque acaba que tira aquela poeirinha, né? E eu pensei. Obrigado, senhor. Obrigado por ter esse dom. Por ter me dado. Por ter me dado esse dom maravilhoso que eu tenho. Eu amo meu trabalho. Eu amo. De paixão mesmo. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E tchau.